Estou muito bem, turma. Desde aquele dia que eu mostrei para vocês, que a gente colocou o motor nela, né? Olha lá, ó. Onde estaciona, ela está marcando território. Ela não está vazando nada, ela está marcando território. E o problema era que a mangueirinha, que vai aqui, ó, da bombinha de vácuo, certo? Ela vaza ali, ó, bem na ponta do dedo meu. Aí eu conferi o esqueminha da vareta de óleo, estava um pouco em bamba, eu apertei mais. Só que vocês vão ver o estado da mangueira. A mangueira até esfarelou, tem uns pedaços ali de baixo, ó. E está aqui ela, certo? Para poder arrancar ela, turma, não é fácil, não. Por conta que o coxinho ali, o suporte atrapalha. Então, eu tive que quebrar ela. Peguei uma chá de fenda e fui batendo e fui quebrando, porque não tem espaço para pôr chave. Olha lá, ó. Onde que vai, ó? Quer ver? Deixa eu ligar o flashbacks. Olha lá, ó. Ela vai ali, ó. Atrás do coxinho. Ah, mas e para poder colocar uma nova? Como é que vai fazer? O esquema é o seguinte. Isso aí não precisa de apertar. Ela veda. Ali é cônico. Tem um encaixezinho aqui do lado de dentro, ó. Ó. Ele é meio cônico. Ele meio não, ele é cônico. Então, ele veda. Isso aqui veda. É igual quando fosse flex de freio. Só que o BO é que não é nem aqui nela, aqui, ó. Na malha. Que isso aqui é uma malha. Essa mangueira é muito boa. Só que o BO é justamente aqui, ó. Entre essa peça que é prensado aqui. E mesma coisa, ó. Ela estava vazando entre uma peça e outra. Então, eu vou mandar fazer. Vou lá no esquema que mexe com o trator. Acredito que eles não vão ter dessa mangueira com malha de aço, né? Estilo Aerokeep mesmo. Mas eles têm mangueira que é própria pra óleo, combustível, essas coisas. Então, eu vou lá na onde mexe com o trator. E vou pedir pros primos fazerem uma mangueira dessa pra nós. Às vezes até tem dessa aqui. Vamos ver. Se tiver, nós manda fazer assim. Então, turma. Tá aí a mangueira. Essa mangueira que eu mandei fazer, tá? Essas que tem pra comprar aí. A turma fala que não é boa. E é cara essas mangueiras. Essa minha aqui ficou R$40,00 pra poder fazer ela. Ó. Então, agora colocou lá. Rosqueou, né, ó. O acesso é bem complicado ali. O acesso é bem chato. Então, o que eu fiz? Eu tenho uma chave. A vontade de ter uma chavinha baratinha. Cortei ela pra melhorar o acesso. Mas ainda tô vendo que eu vou ter que dar uma desbastada nela aqui assim. Pra ficar mais reta. Que, ó. Fica bem atrás ali do coxinho do motor, ó. Bem ali, ó. Como o lugar é difícil, eu já vou colocar ela e já vou vir mostrando o resultado. Então, turminha lá como é que ficou a mangueira. Ó. Ficou só o ouro. Apertei ela, né. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma lavadinha. Jogar um sabãozinho aí. Pra mim poder tá conferindo. Ver se não vai vazar em lugar nenhum mais. Mas o trem tava feio. Tava feio, mas tava feio mesmo. Aqui na rua de casa aqui, ó. Olha aqui que tanto de gotinha. Agora é do outro lado. Olha que tanto de gotinha. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Olha o pingando aí. O carro com vazamento é ridículo. Então, nós vamos estar dando uma lavadinha aqui pra poder conferir acabar, né. Antes ela melava o cárter. Ó. Olha lá a caixa de marcha. O trem espirrava até no escapamento. Aqui em alta velocidade, né. Ali, querendo pingar ali, ó. Na cacabaça. Olha o cárter, como é que fica. Então, vou dar uma lavada nela, jogar água pra vocês secarem e vou ver se parou. Passaram-se dez ou doze dias. Tava em Aguanil. Não tô mais em Aguanil. Vim pra Belo Horizonte. E, olha lá, ó. Motor sequinho. Ó. Tá vendo? Sequinho, sequinho, sequinho. Aí, ó. Ali, infelizmente, a tinta saiu, né. Eu pintei o motor. Ficou a coisa mais linda. Mas, escorreu óleo, limpou. Escorreu óleo, limpou. Escorreu óleo, limpou. Aí, a tinta não aguenta. Mas, é isso aí, turma. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Dá uma forcinha pra nós. Inscreve no canal. Comenta. Deixa o like. Qualquer dúvida, tamo aí nos comentários. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.